Um crime contra a vida, possivelmente relacionado a uma vingança, é investigado pela polícia no Vale do Aço. Presta atenção aqui, o caso foi registrado na cidade de Ipaba. Duas pessoas apontadas como responsáveis pela ação criminosa são procuradas. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente disso aí. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima é um homem de 25 anos. Ele contou à polícia que outros dois homens chegaram efetuando disparos de armas de fogo contra ele. Esse crime aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças por volta de 9 horas da noite dessa quinta-feira em Ipaba. Questionado sobre qual teria sido a motivação, a vítima disse acreditar que seja pelo fato deste homem ter emprestado uma arma de fogo que foi utilizada em uma tentativa de homicídio em dezembro do ano passado. A vítima também informou uma outra situação, que o alvo deste atentado de dezembro teria sido uma outra pessoa. E que essa pessoa que não foi atingida teria ido atrás dele pra poder se vingar. Os levantamentos da polícia ainda continuam na tentativa de encontrar os dois suspeitos. Nico? Obrigado, Gisele. Em breve a gente vai falar aqui da captura deles, com certeza.